A Bíblia vai dizer de uma mulher que sofreu 12 anos de hemorragia, pastor Luzinho Ela ouviu que Jesus ia passando pelo bairro, pela sua casa Ela tocou na sua mente e no seu coração, Senhor Não precisa de sapatear na casa Não precisa de rocopear Se eu somente tocar, na hora do seu vestido, eu vou receber a minha maior vitória Pastor Roberto, ela teve atitude, ação e reação Que ela perdeu tudo que ela tinha com a medicina da terra Enquanto ela tinha dinheiro, a medicina tinha solução para o problema dela Agora, quando ela perdeu tudo, aí chegou a hora do Todo-Poderoso ali na vida dela Ela saiu de arrasto, porque ela tinha perdido tudo Ela saiu de arrasto, caiu vários tomos Mas quando ela chegou pertinho de Jesus, ela tocou Aí Jesus parou e disse, para! Aí os discípulos, quem sabe, para! Para por quê, mestre? Para porque alguém me tocou diferente Ai, tu não crê no poder? Ai, meu pai Aí os discípulos assim, mas a multidão te aperta, mestre A multidão te aperta, mestre Alguém me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude É que a noite não é preciso você tocar em Jesus Ele que vai tocar em ti, e não assim por nada Bora, que não é o CD campeão